Aproveitando aqui a veia do Paulo Guerra Esse samba luseado aí que ele puxou pra gente Bruno, duvido hein Duvido, Bruno O sol Há de brilhar mais uma vez E a luz Há de chegar aos corações Do teu mar Será quebrada a semente E o amor Será eterno novamente É o juízo final A história Há de brilhar mais uma vez E a luz É o juízo final É o juízo final A história É o juízo final É o juízo final É o juízo final Tchau, tchau. 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 Tchau.